Oi pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, dia das mães e hoje eu vim aqui mostrar para vocês um pouco do meu ateliê. Sabe aqueles ursinhos que eu ensinei aqui no vídeo passado? Vou mostrar para vocês como é que ele ficou no quadro. Que aproveitar e desejar para vocês todas, nossa, um feliz dia das mães. Vocês que estão vendo no dia ou estão vendo atrasado, o importante é que fica aqui o meu recado de feliz dia das mães. Gente, vocês desculpem aí os trajes, mas é domingo, não fiz maquiagem, eu não gosto muito de aparecer porque eu não tenho grandes produções, mas eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz e vou mostrar para vocês eu tirando foto para mandar para cliente, né? Porque o quadro ficou pronto, eu vou mandar para ela para ver se ela gosta. Então fica aí, não vou embora. Bom, gente, entrando aqui, hoje tá bem bagunçado, sabe? Porque eu não arrumei nada. Olha, esse aqui, essa foi uma guirlanda que eu fiz, gente, que tá lá no meu Instagram. Eu fiz ela, eu ia montar ela aqui para mostrar para vocês, mas o que aconteceu? Coloquei a câmera aqui num lugar e fiquei na frente. Então tem muito tempo que eu tô na frente da guirlanda não deu para mostrar o passo a passo, mas eu vou fazer outras e aí eu filmo para vocês verem, tá? Olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, tá meio bagunçado, gente, eu não sei quando eu vou conseguir fazer esse ateliê ficar em ordem. Eu não sei quando, me acostumei, sabe, com aquela coisa de pandemia que a gente não precisava fazer, ocupar o espaço inteiro. Olha, vou mostrar para vocês. Vocês lembram dos teddy bears? Das roupinhas? Então, olha como eles ficaram fofos no quadro. Era a proposta que a mãe queria. Era azul claro, um tom de azul mais escuro e um pouquinho de vermelho. Olha só, que fofo que ficou. Eu vou mostrar depois para vocês lá no meu estúdio, lá fora, aonde eu tiro foto que eu já mostrei para vocês e vocês vão me ver fazendo foto, fazendo stories, porque eu faço para o cliente, quando eu termino, o que eu faço? Eu tiro a foto e eu faço também com o filminho do stories que eu fiz, eu também mostro para a pessoa, sabe? Para ela ver os detalhes e tudo que ela não pode ver pela foto. Ela pediu para deixar esse carrinho, ela me mandou dois e especificou que queria que esse carrinho menor ficasse aqui no quadrinho. Então, eu deixei aqui. Ficou lindo, né? Vou mostrar para vocês agora um de menina, né? Dois até de menina. Vamos lá. Esse aqui, que olha, gente, é um dos mais pedidos aqui, que fica a criança no bercinho ou o bebê no carrinho de bebê. É que desse tamanho de quadro, gente, só o bercinho cabe. E mesmo assim, vou mostrar para vocês, os pais, ó, os pais ficam, ó, meia no ar, porque eles são muito pequenininhos. Então, a gente, ou eu ponho um banquinho ali atrás, ó, para eles ficarem altos, ó, mostrando para vocês, ou então eu coloco, colo eles dessa forma. Então, eles ficam mais altos que o neném, sabe? Porque eles são feitos com os ursinhos pequenos. E vocês reparem, aqui nesse não cabe janela. Até caberia, mas aí eu teria que tirar as miniaturas aqui, né? Os nichozinhos. Aqui eu também coloquei a luzinha. A luz fica muito azul quando eu acendo aqui, sabe? No filme, mas ela não é azulada, não. Eu compro, eu compro, na verdade, para ser branca. O problema é que o que é branco fica azulado, né? Quando você compra, fica azulado. E aí tem esse aqui, gente, que é o balão, famoso balão, que todo mundo ama de paixão, que esse aqui é da Gabriela. Coloquei a Gabriela aqui, ó, no balãozinho. Esse aqui é um dos enfeites, gente, que mais sai. Eu tenho tanto balão para fazer que vocês não acreditam. Caiu, assim, no gosto das pessoas, que ele realmente é muito bonitinho. Não é pesado, de peso mesmo, que um quadro é lindo, mas ele é mais pesado. E eu vou lançar uma linha de quadros um pouco diferentes, que as pessoas podem colocar vidro, porque... ou uma proteção, porque é o que mais as pessoas me pedem para colocar uma proteção para proteger o trabalho. Esse aqui, ó, meu xodó. Os últimos, né, gente? São sempre os que a gente ama mais, né? Ai, esse aqui eu amei demais. Eu achei fofo, porque eu coloquei os balões aqui. Todo mundo ama esses balões. Um papai e uma mamãe maior. Fiz ela segurando o nome dela, que dê para ver melhor, né, numa plaquinha. E eu coloquei, olha, vou mostrar para vocês, ó. É uma estrutura de madeira, olha. Aqui ainda vou colocar um ganchinho, né, para ficar mais firme ainda na hora que colocar na parede. Aí, aqui, ó, eu escondi aqui, mas, na verdade, essa estrutura é feita com esse recuo de propósito, para eu colocar o suporte de pilha ali, tá? Aí, eu acendo aqui. Gente, fala, se não é a coisa mais fofa. No momento, eu estou, assim, totalmente in love com esse enfeite. Totalmente in love. Eu vou mostrar eles lá fora, que eles lá fora tem outro... aqui tem muita coisa, né, ficar poluído, para a gente curtir, né? Aquele lá, gente, vou contar a história desse aqui. Esse aqui, ele tinha neves aqui em volta da casa. Aqui, olha, eu tinha colocado manta acrílica para parecer neve, porque ele estava esquiando, claro. E aí, a mãe, acho que não sei quanto tempo tem, a mãe pediu para tirar, porque estava sujo. Estava sujando. Eu tirei e, ó, aqui tem luz atrás da casa, olha que show. Mas, ela acha que as casas não têm acabamento, sabe? Então, ela pediu para ver se eu faço algum acabamento, mas eu não sei como fazer, porque já está, né, preso aí. Então, voltando, gente, porque passou um carro aqui, eu não sei como é que eu vou fazer ainda. Ela quer que faça algum acabamento na casa para, sei lá, não ficar parecendo que não tem telhado. Mas eu amei assim, achei bem bonitinho. Ele está também, olha, de gorrinho, com pompom, com casaco de tricô, segurando os esquís. Porque eu acho que o Héctor, que é como se fala, deve ser um esquiador, ou o pai dele deve ser, né? Não sabemos. Saindo aqui, né, dessa direção aqui, a gente vai encontrar o quê? Olha, as faixas de cabelo que a gente doa para pacientes em tratamento de quimioterapia. Também tem aqui, vou colocar na descrição, né, o link para vocês conhecerem o projeto. Olha, as faixas de cabelo, a gente vai encontrar o projeto. O que é isso? Olha só como eles ficaram fofinhos no quadro. Esse quadro, gente, é um dos maiores que eu faço. Ele tem 55 por 65, então ele é bem grandão. E eu coloquei os ursinhos que eu mostrei aqui pra vocês, né? Que eu fiz a roupinha e eu queria mostrar, lógico, o quadrinho pronto, né? Onde é que eles iam ficar. Que fofinho que ficaram. Olha, eu vou mostrar pra vocês, né? Com a câmera melhor de frente. Pra vocês verem o quadrinho em detalhes, ó. Aquele segredinho que eu mostrei. E olha que lindo. Isso aqui é uma moldura trabalhada. Ele tem 50 de altura por 45. Olha que lindinho que ele é. E é aqui que eu faço todas as fotos. A ideia desse aqui, gente, foi fazer um enfeite que pendurasse e que apoiasse e que usasse os balõezinhos. Ao invés de só um balão com cestinho, como a gente fez. Porque aqui, no caso, cabem mais ursinhos, tá? É que esses aqui eu usei os ursos maiores. Esse aqui, geralmente, essa aqui, geralmente é o pai daquele quadrinho que vocês viram do carrinho. E esses aqui ainda são um pouco maiores. Que tem uns 30 centímetros que eu uso pro Natal. Mas eu quis fazer uma versão, olha, que fosse pendurada. E aí, se você não tiver um lugar pra você guardar, ó, a gente pega, ó, e apoia em algum lugar. Numa mesa, numa estante, que fica super bonito também. É do mesmo jeito. Eu deixei aqui, ó, a cestinha que a gente fez, porque se eu for montar um cenário pra foto, eu já vou aproveitar que os dois são da mesma cor e vou fazer, de repente, alguma composição aqui pra ficar bem bonito na hora de mostrar pro meu cliente, ou por foto, ou por Instagram e tudo mais. Olha só que fofinho que ficou. Eu apaixonei, né? Geralmente, os últimos trabalhos que a gente faz são os que a gente mais ama. Pessoal, eu vim aqui finalizar o vídeo. Agradecer pra quem assistiu até aqui. Eu gostaria de pedir que vocês escrevessem nos comentários se vocês têm vontade de ver alguma outra coisa especial. Se vocês estão gostando do tipo de vídeo que eu tô postando. Se vocês estão gostando de ver os bastidores do ateliê, ver a minha bagunça. Ver como é que eu tiro as fotos. Se vocês estão curtindo ou se vocês têm alguma sugestão, tá bom? Eu quero aproveitar e dizer de novo um feliz dia das mães. Pra que vocês tenham tido um dia maravilhoso ou estão tendo um dia maravilhoso. Aqui todos os dias é dia das mães, porque trabalhar com enfeite de maternidade é celebrar a maternidade todos os dias, não é? Então, eu queria agradecer de novo e espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Ah, não esquece de se inscrever, viu? Que não adianta assistir sem se inscrever. Que assim vocês não me ajudam, tem que me ajudar, tá legal? Eu preciso crescer no canal, preciso ficar mais... Ter mais vídeos e mais views e conto com vocês, tá bom? Beijo! Tchau! 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 Tchau!